Música Nova data de liberação do cartão de crédito dos aposentados Então eu quero nesse vídeo chamar muita sua atenção sobre um alerta com o novo cartão de crédito dos aposentados Então afinal tem muitas dúvidas que vai liberar dinheiro, quem é que vai ter direito? É só os aposentados, é os servidores federais também que vão poder pegar esse cartão Quando vai ser liberada essa nova data de liberação do cartão de crédito? Eu vou falar para vocês, eu vou dar os detalhes aqui, afinal tem muita confusão ainda Eu estou aqui no hotel em São Paulo já me deslocando de volta para o Rio Grande do Sul E resolvi fazer esse vídeo muito urgente para passar todos os detalhes Porque o Brasil inteiro está perguntando isso Então presta muita atenção nesse vídeo Acompanhe esse vídeo até o final, você vai poder ficar bem informado Ficar bem informado, avisar a sua família desse grande alerta Da data de liberação para você não ser enganado E para você não achar que vai receber esse dinheiro e depois você não recebe Afinal tem algumas pessoas que não vão conseguir esse dinheiro Mesmo sendo aposentado e pensionista E precisa entender os detalhes que eu vou falar nesse vídeo Eu vou dar algumas regras aqui que eu estou trazendo para vocês Desse novo cartão de crédito dos aposentados Vou falar da margem dos servidores também Todos os detalhes vão ficar muito claros, diretos e objetivos aqui Para você que não me conhece ainda, o meu nome é João Adolfo de Souza Eu sou especialista em finanças e atuo aqui na João Financeira TV O maior canal de financeira do Brasil Portanto se você que está aí do outro lado gosta de boas informações Para deixar você muito bem informado e nunca mais perder dinheiro por falta de informação Esse é o canal certo para você Então não perde mais dinheiro Se inscreve agora aqui nesse canal Apertando o botão inscrever-se Ativando o sininho de notificações Porque sim, inscrito aqui Você nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação Esse novo cartão de crédito está dando o que falar Afinal, poderia ser liberado então mais 5% de margem Que iria ficar muito mais barato para o aposentado e o pensionista pegar dinheiro Relativamente sim A taxa de juros hoje do crédito consignado normal seria 2.1 Porém, esse novo cartão de crédito aproximadamente é 3.1 a taxa de juros Mas então, esse cartão de crédito é obrigatório Quanto vai poder pegar de dinheiro E quem vai poder pegar definitivamente Primeiro eu quero falar uns detalhes aqui sobre a margem dos servidores Para os servidores, eles vão ter crédito consignado mais 5% Que foi liberado através da medida provisória número 1106 Que foi aprovado Primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal E aí, os servidores não terão acesso a um cartão de crédito Eles terão acesso a margem de crédito consignado Isso precisa ficar claro para os servidores Já para os aposentados e pensionistas do INSS É esse novo cartão de crédito Que eu vou falar aqui dessa data de liberação agora já na sequência Eu vou falar sobre valores também Mas coloca o tipo do seu benefício Você sabia que tem alguns tipos de aposentadoria de benefícios Que vão ter diferenciações E alguns não vão poder pegar esse cartão de crédito Afinal, eu vejo que muitas pessoas estão solicitando Pois estão precisando de dinheiro E aí, tem que saber os detalhes Coloca aqui no comentário o tipo da sua aposentadoria Aposentadoria por invalidez Aposentadoria por idade E também, claro, se você tem interesse nesse cartão Que eu vou falar agora sobre valores Coloca aqui no comentário, registra Vai ser muito importante que nós sabermos O seu tipo de benefício também Eu vou poder depois responder alguns comentários Aqui das pessoas que colocarem no comentário Olha só, eu vou trazer então agora aqui Já preparei um conteúdo aqui Sobre quem é que vai poder fazer Esse cartão de crédito novo E quanto ele está liberando Quanto é a taxa de juros Quanto vai pagar por mês Ele tem parcelas fixas Ou é igual ao outro cartão que dava problema As pessoas ficam pagando, pagando e não terminam Essa era uma grande preocupação dos aposentados É por isso que com a minha especialidade em crédito consignado aqui Eu quero trazer algumas verdades E doa quem doer Eu sempre preciso falar a verdade aqui pra você Como eu falei no começo desse vídeo Era muito mais em conta Que fosse liberado uma margem Com uma taxa de juros mais barata Mas ele foi liberado um cartão Que é um novo cartão chamado de cartão benefício Ele não deixa de ser também um cartão de crédito Por quê? Porque além da pessoa poder pegar dinheiro emprestado A pessoa vai poder fazer compras Então um dos benefícios que estão inclusos dentro desse cartão É que as pessoas vão poder fazer compras Parceladas através do cartão benefício Compras parceladas aonde? Aonde você definir Você vai na farmácia? Você vai no mercado? Vai poder comprar remédios? E isso vai ser parcelado na fatura do novo cartão benefício Qual é o perigo disso? Antes de nós falar de valores Antes de nós falar nessa nova data aqui O perigo disso, como você bem sabe É cuidar para quando vir a fatura Você liquidar a fatura o quanto antes As pessoas não sabem ainda lidar com o cartão de crédito Então tem que fazer o pagamento da fatura Comprou R$500 Que é o limite para quem recebe um salário mínimo Nas compras Eu não falei de dinheiro ainda Que vai liberar Então presta atenção Quem recebe um salário mínimo Terá direito a, em média, R$500 de compras No mercado, na farmácia Onde você quiser fazer com esse novo cartão benefício E isso você precisa saber que é para compras Você tem interesse nesse cartão? Coloca aqui e registra, gente Olha só Tem um detalhe importante Eu vou chegar nos tipos de benefícios aqui E agora também eu vou chegar E vou passar algumas informações para vocês Que são importantíssimas Eu vou desligar já o alarme aqui Já vou pegar o celular de volta também Para mim trazer aqui Trazer mais informações Sobre os números Quanto de dinheiro vai dar para pegar Como vai funcionar tudo isso Olha só Já perdi a tela aqui Olha só A espécie 87, 88 Eu não sei qual é a sua aposentadoria Espécie de aposentadoria por invalidez Aposentadoria por tempo de contribuição E aí você vai ter que analisar Se você não sabe o tipo do seu benefício Coloca aqui Tem a 42 Aposentadoria por tempo de contribuição Então funciona mais ou menos assim O tipo de aposentadoria Como funciona Quanto de dinheiro as pessoas vão poder pegar E qual é a data Olha só É o seguinte Agora Quem recebe um salário mínimo Que for aposentado por idade Aposentadoria por tempo de serviço Tem pensão por morte também Que recebe um salário mínimo Terá direito em média A R$1.100 Aproximadamente Só para você ter uma noção Aproximadamente retirar em dinheiro desse cartão Em um prazo de 84 meses E claro Com os descontos na fatura Que eu já expliquei para você Liberar tudo isso Qual é a data que vai liberar isso? Gente Preciso especificar ainda Antes de trazer essa data Os tipos de benefício Tem algumas diferenças Porque tem o LOAS Que é a espécie 87, 88 Quem recebe o BPC LOAS Então por isso que é importante você registrar aqui O tipo do seu benefício As espécies Eu estou colocando Eu estou com o manual aqui Já para passar essa informação Bem correta para vocês Quando é LOAS Espécie 87, 88 Terá que ser maior de 21 anos de idade Para poder solicitar esse cartão de crédito E também Nas espécies específicas 4, 5, 6, 32, 33 e 92 Também terão algumas regras específicas aqui Eu já vou falar do seu tipo de benefício Você que está comentando aí Quando for esses benefícios 4, 5, 6, 32, 33 e 92 Terá que ter uma idade superior a 60 anos de idade Limitado até 74 anos de idade Para conseguir aí Esse novo cartão benefício Ah João Eu não sei o tipo de benefício Eu vou querer solicitar o meu cartão Você vai poder depois clicar no link Na descrição aqui Vai poder solicitar o seu cartão A João Financeira vai liberar também Esse cartão de crédito Para quem quiser Já vai fazer essa solicitação Na sequência eu vou passar da data Para vocês que está todo mundo Perguntando isso aí Se você está gostando desse vídeo Gente, gostaria muito Que você deixasse um like Já que não custa mesmo Para você deixar o like E compartilhar esse vídeo Porque está dando muita confusão Tem muita gente caindo em golpe Por quê? Quem não vai receber isso, gente? As pessoas que têm processos Contra bancos Ah, eu já processei o fulano O banco tal Eu já tive um problema Contra aquele banco O banco não vai liberar Esse cartão para você Mas como a João Financeira Tem um leque de opções Tem um leque de bancos A gente vai ajudar E vai dar um jeito Para você conseguir esse cartão Sobre a nova data, gente Olha só Que importante isso A gente sabe que foi aprovado Na Câmara dos Deputados Foi aprovado também No Senado Federal E agora Só falta então O presidente Jair Messias Bolsonaro Sancionar E os bancos já vão começar Essas liberações Nos próximos dias Então por isso que vai ser importante Você estar escrito aqui Eu vou trazer essa nova data Vai ser muito próximo É só o Bolsonaro assinar Que já está valendo Então continua assistindo Os vídeos aqui do canal Eu vou trazer essa nova data 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 Obrigado.